Olá, torcida tricolor, o Grêmio está à procura de um novo lateral esquerdo, e o nome de Wendel, um velho conhecido da torcida, reacendeu as esperanças dos gremistas. O jogador, que fez sucesso em Porto Alegre entre 2013 e 2014 e era considerado uma promessa do futebol brasileiro, atualmente defende o Porto, de Portugal. No entanto, trazer o defensor de volta ao tricolor pode ser um desafio financeiro gigantesco para o clube. Wendel, que se destacou no campeonato paraense e chamou a atenção do Grêmio após sua passagem pelo Londrina, tem contrato com o Porto até o meio de 2025. Embora Renato Portaluppi aprove o nome de Wendel e o Grêmio precise urgentemente de um lateral esquerdo de qualidade, o valor exigido pelo clube português é de 6 milhões de euros. Cerca de 40 milhões de reais. Esse valor elevado torna a contratação de Wendel praticamente inviável para o Grêmio no momento. Com o orçamento apertado e a necessidade de manter as finanças em dia, a diretoria recebeu a informação de que a volta do defensor não é viável dentro dos limites financeiros atuais. Com a busca por um lateral esquerdo ainda em andamento, a diretoria continuará explorando outras opções mais acessíveis. Enquanto isso, a torcida deve manter a esperança e ficar atenta às movimentações no mercado, na expectativa de que um novo nome possa surgir para reforçar o time e atender as expectativas de Renato Portaluppi. O sonho de ver o Wendel novamente no clube permanece, mas o valor elevado ainda é um grande desafio. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.